O brechó da Dona Leila, vamos entrar lá, vamos conhecer a Dona Leila? Dona Leila? Essa aqui é a Dona Leila, ela se vincula, isso aqui há muitos anos, trabalhando, morou no Cabo Frio. Tá aqui há quantos anos, né Leila? Cinco. Cinco? Cinco anos aqui trabalhando sobrechazinho, ó. Isso aqui que ela tira o dia, o sustento do dia, a pós-dia, sobre as dificuldades de ganhar dinheiro. Então, a Dona Leila é uma mulher de fibra lutadora, esse rostinho aqui, ó. Admiro muito ela, uma pessoa de um caráter, uma personalidade que vale nota mil. Não é um falso moralismo, ela sabe que eu gosto muito dela, entendeu? Ela também tem o Sozia Carlos, seu esposo, o filho dela, o Wallace, né? É isso aí. Então, Dona Leila, passe um endereço daqui para as pessoas virem aqui, né? Não é melhor que as pessoas virem aqui, afinal de contas, não estamos em Heliópolis. Hoje em dia, as pessoas não podem comprar roupa bruta, nova, né? Cara, né? Em shopping. Mas olha só as jaquetas, ó. Olha as jaquetas, olha os vestidos, né? Olha as brusinhas, as camisas. Ó, vestidos de festas, né? Tem uns sapatos. E aí, por aí afora, as bermudas femininas, né? Então, Dona Leila, gostaria que a senhora mandasse o seu recado para essas pessoas hoje em dia, que, ó, emprego tá difícil, mas as pessoas dão o seu jeitinho. Tá aqui, ó. Ela dá esse jeito dela. Dona Leila, passe o seu endereço aqui para mim, para as pessoas saberem e virem aqui fazer essa visita aqui para a senhora ajudar, né? Rua Sérgio João Pereira, lote 3, quadra 12, Heliópolis, próximo ao Salão da Ivete. É uma pessoa cristã, tá? Evangélica. E ela tem uma coisa muito boa, que ela não tem discriminação sobre nada. Ela, o seu entorno de um terço de Zetá, o esposo dela, são pessoas que têm uma posição de visibilidade de gente que nem a gente. Então, Dona Leila, eu quero agradecer a senhora, tá? Eu espero que a senhora, cada vez, cada dia, e aí por diante, esse caráter, essa personalidade que a senhora tem, vale muito. Só tenho a agradecer a sua confiança, entendeu? E admiro muito. E essa aqui é Dona Leila, gente que nem a gente. Venha fazer a visita com a Dona Leila aqui, um broxa dela. Valeu!